Ni hao, pessoas que não são o presidente dos Estados Unidos, mas estão espantados com a tecnologia da China. Tudo bem com vocês? E vamos, vamos aí, vamos aí. Sei lá que vídeo é esse, né? Vambora. Na vastidão das planícias chinesas, uma transformação silenciosa está moldando o cenário agrícola do país. A China, lar de uma das maiores populações... Lá vem o vídeo narrado por inteligência artificial. ...do mundo está embarcando em uma jornada de modernização sem precedentes em sua produção agrícola. Hoje vamos mergulhar nas inovações e avanços que estão redefinindo não apenas a paisagem rural, mas também a maneira como o país se alimenta. Ao adotar tecnologias de ponta e estratégias visionárias, a China busca não apenas... Esses vídeos de inteligência artificial são geradores de lero-lero, né? Porque vê que eles falam, 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 falam e não dizem nada. Não dizem nada. Inclusive, de novo, deixem aí like, deixem aí like no vídeo, porque senão vocês são fãs do Professor Rock. ...aumentar a produtividade, mas também garantir a segurança alimentar de centenas de milhões de pessoas. Vamos juntos explorar como a terra milenar da China está se adaptando aos tempos modernos para enfrentar os desafios da agricultura do século XXI. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aqui embaixo. E bora para o vídeo! Se inscreve no canal, eu sempre perco na câmera aqui, eu faço joinha aqui escondido. Se inscreve no canal, seja membro do canal, e aí vai ter acesso lá ao nosso grupo do Telegram, e a gente trocar as ideias aí com a China. Pô, tem um vídeo do desmascarando, cara. Putz, obrigado por me lembrar. E se inscreve aí, vamos embora! Com uma história agrícola que atravessa milênios, a China sempre deu à agricultura um papel estelar em sua economia, sociedade e cultura. Desde tempos imemoriais, o país se des... E travou? A China também foi uma das primeiras a experimentar e compartilhar novas variedades de culturas, como arroz, trigo e milho. Apesar desses sucessos, a agricultura chinesa enfrentou uma série de desafios ao longo do tempo. Com uma área cultivável que abrange apenas 7% do território total e uma distribuição irregular dos recursos hídricos, com áreas secas ao norte e oeste, contrastando com regiões úmidas e propensas a inundações no sul e leste, o país tem lidado com sérios problemas ambientais, como poluição do solo, água e ar, perda de biodiversidade, mudanças climáticas e desastres naturais. Isso sem contar que o país tem que garantir a segurança alimentar para cerca de 1,4 bilhão de habitantes. Frente a esses desafios, a China tem se dedicado a encontrar soluções inovadoras e sustentáveis para fortalecer sua agricultura. Isso inclui a implementação de políticas públicas que impulsionam a pesquisa... Já deu 3 minutos de vídeo. Só lero-lero. Só é um gerador... Esses vídeos de inteligência artificial, chat de EPT, é um... Tudo gerador de lero-lero. ...desenvolvimento e disseminação de novas técnicas e variedades de culturas, visando aumentar o rendimento e a resistência das plantas a pragas, doenças e condições climáticas adversas. Deu certo! Hoje o país é um exemplo de produção. E é sobre essas técnicas e inovações que falaremos agora. Então se prepare, pois vai te surpreender. Assustou o presidente dos Estados Unidos. A China sempre foi reconhecida como pioneira em inovação. E isso não é segredo para ninguém, certo? Com suas limitações em termos de grandes áreas cultiváveis, o que ela fez? A resposta é simples. Inovou e investiu. Além de promover avanços tecnológicos, a China tem se dedicado a melhorar a infraestrutura rural e a gestão de recursos hídricos. Isso inclui a... Nossa, é muito... É nada com nada, cara. É nada com nada. O cara só bota um monte de palavra bonita e nada com nada. Implementação de tecnologia 4G nas áreas rurais, permitindo que os agricultores... 4G? A China já está testando 6G, doido. 5G na área rural faz tempo, né? Acessem informações, serviços e mercados online, além de receberem treinamento em tecnologia da informação. E não para por aí. E não para por aí. Como sensores, sistemas de integração de maquinários, GPS, drones e softwares de gestão agrícola têm contribuído significativamente para o monitoramento, controle e otimização da produção agrícola. Ok, agora ele falou alguma coisa que preste. Outra estratégia adotada pelo país é a diversificação da produção e do comércio agrícola, visando atender tanto as demandas internas quanto externas. Como um dos maiores produtores e consumidores de alimentos do mundo, e também um grande importador de produtos, como soja, carne e lácteos, a China busca ampliar suas fontes de fornecimento e fortalecer parcerias comerciais, especialmente com países em desenvolvimento, como o Brasil. Mas o país foi além, enquanto estamos acostumados a ver grandes plantações em áreas rurais. Olha, se esses vídeos não forem propaganda da China, eles estão perdendo tempo, hein? Estão perdendo tempo? Porque o governo, eles deviam usar isso aí de propaganda e baixar a da China no Brasil, deviam pegar esses vídeos, baixar e postar tudo no canal deles, porque eles estão perdendo tempo? Propaganda de graça? Quando falamos de agricultura, a China inaugurou recentemente uma fazenda vertical. A China está sempre na vanguarda da inovação e sua mais recente conquista é impressionante. A inauguração da primeira fábrica vertical não tripulada, desenvolvida internamente em Chengdu, na província de Sichuan. Esta fazenda vertical tem 20 andares e é um verdadeiro marco, fruto do trabalho do Instituto de Agricultura Urbana da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas. O que torna essa fazenda tão especial? Bem, ela é equipada com um sistema controlado por inteligência artificial, que utiliza tecnologias e algoritmos avançados para monitorar, analisar e ajustar as condições ambientais dentro da instalação agrícola vertical. É, isso aí eu já tinha ouvido falar dessa fazenda, eu só não lembrava que era em Chengdu. É uma fazenda sem humano, é uma inteligência artificial que controla tudo. Que analisa ali o crescimento das plantas, onde é que precisa de mais água, onde é que precisa de menos água, mais luz, menos luz. As alfaces têm uma internet mais rápida que a gente. É como algo saído de um filme de ficção científica, mas é realidade na China. Ao cultivar plantas em camadas empilhadas, é possível maximizar o uso do espaço vertical, o que é especialmente útil em áreas urbanas, onde o espaço é escasso. Claro, há desafios a serem superados, afinal, como garantir que as plantas recebam luz solar e água suficientes quando cultivadas verticalmente? A equipe, por trás desta fábrica vertical de 20 andares, encontrou uma solução brilhante para isso. Será que foi isso que espantou o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos? E deu um passo ainda mais além ao implantar robôs inteligentes capazes de cultivar e colher uma safra de alface. Ainda bem que são robôs inteligentes, né? Já pensou se fosse robô burro? Isso é possível graças a um sistema de controle baseado em inteligência artificial, que garante o monitoramento, análise e ajuste das condições ideais para o crescimento das plantas nesta fábrica vertical futurista. A instalação faz uso de fórmulas avançadas de iluminação vegetal para aprimorar a eficiência luminosa. Iluminação vegetal? O que é iluminação vegetal? Enfrentando desafios como baixa eficiência e alto consumo de energia. Ela pode combinar diferentes quantidades de luzes vermelhas, azuis, amarelas, quase ultravioletas e quase infravermelhas, em diferentes estágios do ciclo de vida da planta. Além disso, possui um banco de dados de 1.300 combinações para 72 tipos de culturas. Essa abordagem permite ajustar a iluminação de acordo com as necessidades específicas de cada planta, otimizando seu crescimento e desenvolvimento em ambientes internos controlados. É um verdadeiro avanço na agricultura moderna. E acredite ou não, segundo especialistas, é possível colher mais de 10 safras de vegetais a cada ano. Inacreditável, não é mesmo? Não, porque a gente não sabe quanto é uma fazenda normal, cara. E a referência fica onde, né? Para a gente saber se isso é muito ou pouco. Foi isso aí que assustou o Joe Biden? E falando em colocar as coisas nas alturas, a China não para por aí. Ela tem até um arranha-céu de 26 andares com a intenção de criar um milhão de porcos por ano, usando tecnologias de ponta para garantir o bem-estar dos animais e a eficiência da produção. E se você quiser saber mais detalhes sobre este arranha-céu agroindustrial, gravamos um conteúdo inteiro sobre ele. Então, depois deste vídeo, não deixe de conferir para ficar por dentro desse universo maluco e revolucionário dos chineses. Aê, ok. Vamos salvar para a próxima aí. Condomínio de porco. A inovação na agricultura chinesa está definitivamente no topo da lista. E quando falamos em futuro, não podemos ignorar a presença dos robôs. Aliás, você já ouviu falar dos robôs colhedores? Eles são essenciais em culturas delicadas, como maçãs e kiwis. Equipados com câmeras e sensores avançados, esses robôs conseguem identificar frutas maduras com precisão, garantindo uma colheita no momento ideal para preservar qualidade e sabor. Esses robôs são programados para realizar a colheita sem danificar as frutas, aplicando a quantidade certa de pressão. E depois da colheita, a mágica continua. Eles também têm a capacidade de classificar as frutas por tamanho e qualidade, direcionando-as para diferentes recipientes ou esteiras, conforme padrões pré-definidos. Isso aumenta a eficiência e produtividade da colheita, reduzindo os custos associados à mão de obra sazonal e à colheita manual. Esse fazendeiro chinês aí deve ser do Morte, porque ele é peludo. E o mais incrível é que agricultores como Wang Jingyiue, da Cooperativa Agrícola de Jiangxiang, agora podem controlar esses robôs facilmente através de um mini-programa WeChat em seus celulares. Com tecnologias avançadas como 5G, reconhecimento de imagem e Big Data, esses robôs conseguem calcular rapidamente a distância até as plantações e realizar colheitas rápidas, em questão de segundos. E não podemos deixar de mencionar o incrível progresso em Hanzong, na província de Shanxi, onde os equipamentos inteligentes estão transformando o cultivo de hortaliças. Uma horta automatizada alcançou a produção não tripulada de vegetais folhosos em uma área... O que é esse não tripulado, cara? Não é barco, mano? Tá doido? ...de 3 hectares, exigindo apenas 5 agricultores. Não são apenas as fazendas verticais ou robôs. As máquinas de plantio automatizadas também estão revolucionando a agricultura chinesa, especialmente em grandes áreas agrícolas. Elas garantem precisão na profundidade correta, distância adequada entre as mudas e linhas retas, otimizando assim o espaço e aumentando o rendimento por área. Além disso, são muito mais rápidas do que o plantio manual, cobrindo grandes extensões de terra em curtos períodos, o que é essencial durante as janelas de plantio. Equipadas com sensores e sistemas de orientação, as máquinas evitam obstáculos e seguem linhas precisas, mesmo em terrenos irregulares. Isso reduz a dependência da mão de obra manual, tornando o plantio mais eficiente e consciente. Mas aí o que eles vão fazer com todos aqueles uigures em campo de concentração, cara? Essa galera vai fazer o quê? Vocês não vão ficar mais plantando e colhendo algodão manual. Aí, ó, foi só falar. Ih, travou. A ação avançada na colheita de algodão pode atingir 85% este ano, com outras culturas como pimentões, milho e trigo também adotando tecnologias modernas. As colheitadeiras de pimenta e milho estão sendo amplamente adotadas, visto que a mão de obra local custa mais do que os equipamentos. Aí, tá vendo? Isso é interessante, porque os Estados Unidos, eles sancionaram a China por conta dessa história de trabalho forçado uigur, colhendo algodão. E aí, tiveram várias empresas aí, H&M, Adidas, sei lá, quantas empresas que têm fábricas lá, né, que falaram, ah, a gente não vai usar mais mão de obra escrava, uigure, não sei o quê. E tá aí, 85% da colheita é feita através de máquina. É difícil, né, cara? O chat EPT tá provando que os Estados Unidos estão errados, sei lá se é o chat EPT, né? Como é que a dentadura chinesa vai continuar escravizando o seu povo? É difícil, cara, é difícil, é robô escravo agora. Agora vai ser... Tudo robô escravo. É isso que vai acontecer. Vou voltar a ler quando terminar o react. Os comentários, esse corrindo, o cara empurrando o carrinho mais autônomo. Vamos ajudar nos comentários aí, gente. Vamos ajudar. Por exemplo, alugar uma colheitadeira de pimenta custa aproximadamente 248 reais a cada 600 metros quadrados, enquanto a colheita manual custa aproximadamente 1.278 reais. Esses veículos... Mas aí, se for com um monte de obra escravo uigura, é de graça. Autônomos são verdadeiras maravilhas da tecnologia. Equipados com sistemas de inteligência artificial, sensores avançados e sistemas de navegação por satélite. Isso lhes permite operar de forma independente, realizando tarefas como arar, semear e pulverizar de maneira precisa e eficiente. Com a capacidade de trabalhar longas horas sem a necessidade de descanso, esses tratores autônomos estão transformando completamente a maneira como o trabalho é realizado no campo. Eles podem executar várias etapas do processo agrícola de uma só vez, como semear, fertilizar e até mesmo colher, o que aumenta significativamente a eficiência e reduz o tempo necessário para completar as tarefas. E dessa forma, essa abordagem não apenas aumenta a eficiência da agricultura chinesa, mas também contribui para uma produção mais sustentável. Ao reduzir o desperdício de insumos agrícolas e melhorar o manejo do solo, essas tecnologias estão desempenhando um papel crucial na proteção do meio ambiente e na promoção de práticas agrícolas mais responsáveis. É incrível ver como a tecnologia está sendo usada não apenas para aumentar a produtividade, mas também para cuidar do nosso planeta. No entanto, em meio a todo otimismo, alguns problemas já estão surgindo. Um deles é a ameaça aos empregos. A percentagem da mão-de-obra chinesa empregada nas explorações agrícolas caiu drasticamente, de 55% em 1991 para 18% no ano passado. A automação está criando muitos empregos em outras partes da economia, mas isso pode ser um pequeno conforto para os agricultores deslocados. Vocês sabem que um dos problemas que existe na China é que a China produz muito robô, investe muito em robotização para a indústria, mas carece de técnicos para fazer manutenção em robô. Não tem, não tem. Muita fábrica não usa robô porque não consegue achar a cara para dar manutenção ou é muito caro, porque é um monte de obra escassa. É um problema real na China hoje, um troço absurdo. Aí o Nick perguntou quando é que eu vou botar num podcast no Brasil. Pô, cara, talvez eu vá no Brasil no fim do ano, no Natal. Talvez, mas não sei se vai rolar de podcast. No ano passado eu tentei só o Inteligência Limitada mesmo que me quis pular. Outro desafio é a falta de competência dos trabalhadores rurais para lidar com a tecnologia avançada. Os governos, incluindo o da China, precisarão criar programas de ensino profissional focados em robótica, sistemas inteligentes e agronomia para preparar os trabalhadores para o futuro da agricultura. Apesar desses desafios, especialistas acreditam que os benefícios da agricultura automatizada superarão esses problemas e apostam que, olhando para o futuro, a automação trará mais eficiência, produtividade e sustentabilidade, não apenas para a China, mas para outros países que também estão enfrentando as consequências da automação na agricultura. A China devia investir mais em curso de robótica ao invés de ficar ensinando dança, uigur, comida, uigur, naqueles campos de concentração. Essa transição para uma agricultura mais automatizada não apenas impulsiona a modernização da agricultura chinesa, mas também tem um impacto significativo na sociedade e economia em geral. Estamos vendo uma mudança radical que está moldando um futuro mais promissor e sustentável para a agricultura, não apenas na China, mas também globalmente. Mas e você? Conte aqui nos comentários a sua opinião sobre essa modernidade que a agricultura chinesa está gerando. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu... É, e deixa nos comentários aí se vocês... O que vocês acharam aí dos robôs inteligentes da China nas fazendas uigur, sei lá... Esses vídeos de inteligência artificial cançam porque além dele ser um gerador de lero-lero fica repetindo, 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 repetindo. É muito triste, mas está aí, está visto. Quero saber a formação necessária na China para manutenção em um robô. Não sei, cara. Não sei programação.